Salve molecadinha, eu vou jogar um jogo muito louco, muito louco Resident Evil 7 do PS4 Só não apareceu minha carinha ali, mas eu vou ajustar minha voz Só pra mostrar pra molecadinha aí Que tem PS4, que ainda não tem Continua não, vou começar novo pra gente mostrar Vamos no normal, vai, pá Pra quem não jogou, ver aí esse jogo maravilhoso É pesado, sem maldade, isso é louco Que incentivo, né, pai? Aí começou a me olhar do cara, pá, que sumiu, 500 anos Que jogo, rapaziada, que jogo Deve ir para o trabalho de bebê E virar para o meu marido amado Eu te amei Eu tenho que voltar para trabalho Eu te amo, Ethan Eu te amei muito, eu te amei Eu te amei muito, eu te mando um monte de beijos Tchau, bebê Ethan Você está bem? Eu tenho que ir Eu não deveria ter isso Ah, o que eu posso ver É o final bom e o final ruim É o final bom e o final ruim É o final bom e o final ruim Jogaço, jogaço Fique longe Fique longe É o final bom e o final É o final bom e o final É o final bom 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 Ela não está morta, ela está vivo Ela está volta Eles encontram ela? Como? O que aconteceu? Eu não sei Eu não sei como Mas ela está voltando Ela voltou de alguma forma Talvez seja uma brincadeira Ela quer que eu venha e ela Onde está ela? Dolby Dolby, Louisiana Há três anos Eu sei O que é isso? Eu tenho que encontrar o que acontecer O que acontecer O que acontecer É o que acontecer É o que acontecer O que síntese É né Os detalhe Os detalhes que eu vou olhar o edifício mas não por todo um jogo começou quem gosta de eleitivo ano esse é o lugar está falando tem que ter esse jogo aqui casa baratinho na época o baleiro escoita palma eu sou viciado cara eu jogava isso daqui eu ficava pirado vendo que ele jogava eleitivo 12 jogavam muito louco verifique seu objetivo encontre minha beleza encontrar minha a mansão aquece nisso a tentar entrar aqui pá o outro que apertar a campanha no meio do nada não trancado demorou o fogueto o post do projeto entre numa casa assombrada em lusiana não disse a nós não vai ficar não vai ficar nossa casa aí falta ou não aceite o presente dela marimondo que não acaba mais mosquito podre variezeira e derivados aqui está a mata meia cinza meio estranho é uma musguenta ou que aquilo ali possa um um cadáver ali mano tá louco tio e o pantanozinho de leve por essa água é podre mano embora e os bichos aqui tudo pendurado a agulha é louco a agulha é esse aqui olha a agulha é tenso rapaziada a agulha é chocante ó pingando pele de carneira ali tia isso é louco bora 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 wehr a roupa uma bolsa o ok é isso ó charter de motorista papel da mina vinha o inventário fechou tac Pokémon tá da mina beleza quando dirás aqui é coisa de louco você consegue da casa balancezinha aqui do diabo de leve sinistro vou indicar a mão indicar na casa o autor não opa opa a imagem daqui a ficar maravilhosa cara a casa sem maldade eu já joguei isso aqui já fechei duas vezes mas se eu tomar susto não é forçado não é que o bagulho é louco não essa imagem mano os detalhes da casa do gráfico cara coisa linda é isso agora dá pra alimentar no começo só todos detalhes em pra vocês verem mano com quem tiver o p4 tem que se jogar a lança cheia de lava tudo podre a cabeça de bicho a geladeira se liga na geladeira olha a uma banha e esse rancado olha esse feijão que maravilha eita olha a gente olha o olho tudo aí tem tudo misturado aí o bicho tom e ó mais de 20 desaparecidos em dois anos imagina é que tá naquela panela ali naquela panela ali dá pra abrir que é isso aqui opa uma fotinha sinistra demais fechou o jogo é bem detalhista cara muito bem feito o jogo eu gostei esse modo primeira pessoa muita gente não gostou achei muito louco velho e aí a gravetinha equipa e show que lá em cima os quadros fala isso não vai daqui a pouco na parte do reflexo bem bem nada a ver mas só suave aqui não tem nada de boa a portinha aqui opa televisão de ligar na globo como sempre se não tiver na globo não tá ligado ó sua fotinho aqui só tinha bem 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 agradável não só tinha bem fortinha do cão lá para o jogo bem detalhista opa agora muito louco cara se eu aqui eu jogo milhares de vezes um vídeo cassete molecada você não sabe o que é isso aqui eu vou mostrar pra vocês que é um vídeo cassete tá da era do da nuvem né mano até a foto da cadeia zinha pá de leve eu sou malandro eu sou malandro aqui tem um esquema que não vem aqui depois só que não é que não beleza acho que pegar a fita cassé ó ó quando possível fechou sem tudo aqui vamos embora aqui já vim aqui ó viribirão aqui pá a capta cassete é que eu posso gravar mudar aquela gravada de leve né moleque vamos gravar em cima desse aqui que eu tava jogando não quero saber eu sou do youtube agora vou substituir sim valeu a fita cassete aqui eu ia parar de fazer o meu fazendo pouco no que apareceu um moncinho não posso falar hoje se aparecer um inimigo né mano bora vamos ver o que tem nessa fita cassete do daimon puta da hora essa parte da hora então esses cara aí molecada é o é um cara que viu tipo entrevistado o problema de televisão tá ligado aí veio na casa antes daquele cara vim tá ligado então nós chegamos aí nós colocou a fita cara vieram antes da gente aquela avan aquela avan que tava lá no começo é dele nós é o cameramen de leve aqui ó joão cléber ali na frente que eu sou muito bom esse jogo cara muito bom e aqui ó é o barulho aqui é o bagulho começa a ficar sinistro mercado agora aqui a começa Estamos filmando, lógico? Certo, vamos lá. Tamo indo. Mexe de uma arma mal fraquinha. Sai da frente. Tá tancado? Oh, garoto, que é isso, hein? Que astúcia. Pode passar, vai. Primeiras damas. Então, por que estamos nesse inferno dessa vez? Você sempre prepara? O que é o preparo? Pessoal da casa, o som fico? Uh, está saindo? Assombrado. Essa casa é o... O capiroto de concreto, cara. É o acaso do bagulho. O que é isso? Nada. O que é a história, Andre? Abandonada na farmhouse, família morta. O lugar do que está esperando. O usual. Quanto tempo você diz que esse lugar foi abandonado? Três anos. Dois anos. Mano, é que... Não dá pra sentir o cheiro. Imagina o cheiro dessa panela aqui, ó. Olha, mano. Isso é louco. É que não tá postando minha cara, mas eu tô com bagulho. Toda vez que eu vejo a sua cena aqui, me dá um bagulho. Opa. 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 There's the bread. Opa. Opa. André! André virou presunto, tio! Onde ele está? Não acredito! Essa é a última vez que eu trabalho com esse cara! Eu quero dizer, produtores, eles vêm e vão, mas um bom cameraman como você, Clancy? Você está com mim! O que foi isso? Você ouviu isso? O que foi isso? Você ouviu isso? André! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Aquele parágrafo que eu falei que nós iríamos... Opa! Você tem que ficar brincando! Ok, novo negócio! Nós vamos encontrar onde nós iríamos! O que foi isso? O que foi isso? O que você vê? O que foi isso? É só podre... O bagulho é louco? Jesus! A gente vai aqui agora né ó... O que é isso? Que barato! Que bagulho nojeito da porra! Molhou! Molhou! Simples assim! Nossa imagine! Meu deus do céu! Água assim! Nossa! Isso é louco! O que é isso? Feio não hein filho! O que é isso? Nossa! Deu um gole nessa água de... Nossa! Com um cadáver! The Walking Dead! Cara! Tá feio filhão! O que é isso hein? Puta! A que não vai achar a minazinha? Quer ver? Isso aí mesmo! Vai achar a minazinha! Achamos! Olha lá! Ai cara! Puta! Tem que tirar ela dai louco! achei isso aqui bem morto aro de transformado a transformar olha pelo localistinha de quem morreu quem virou o o conômico dos bichos que seca o nome dos bichos então os homens então o nomezinho os mofados mofados a um cara mofado você já imagina qualquer idéia dos caras em minha corda eita foi eu não vou dar um spoiler não quero nem saber a mina aí trabalha para um bela ela é um secreto falei 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 só que ela é minha louca o que você está indo para mim? em algum lugar de segurança você vai me dizer o que está acontecendo? baby você já foi embora por três anos três anos? realmente foi três anos? Onde estão eles? O que é esse lugar? O que eles fazem para você? Não agora. Você precisa sair daqui primeiro. Eu acho que é esse lugar. Nia, nós temos que falar. A mensagem que você mandou... Não eu. Isso não foi eu. Mas você fez. Eu não fiz. Ok, ok. Diga-me o que está acontecendo. Eu estou dizendo tudo que eu sei. Nós temos que ir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mia, você sabe onde você está indo? A família me traz comida por aqui. Eu lembro. Vamos lá. Aqui. Aqui está. Vamos lá. Vamos lá. Estou com você e não abro. Eu me lembro dessa sala. Há uma outra aqui. Eu tenho certeza. Não está aqui. Está saindo. Está saindo. Vamos lá. Está saindo. Vamos lá. Estamos a ser uma família. Agora que você está aqui. Está saindo. Está saindo. Essa mina é muito louca. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está o muñecos. Eu vou te dar. Cala-ca da menina. Oish. eu voltei toda a torna esperávamos Por aqui mesmo Puta que par Ah, essa menina foi pra onde, louco? Caramba, essa menina foi parar, mano, pra que hora que eu não lembro E voado do lugar, tio Onde que ela tava? Opa, a gente foi O bagulho na minha cara, eu não ouvi, louco Porra Botei tudo a toa, mano Então vai sair amanhã, vou Mapa, mapinha monstres Encontro a minha, beleza? Encontro a minha Remedinho, muito bom Opa, outro remedinho Muito bom esse remédio Oh, louco Não, Fingal aí não é essa Eu e teu policial batendo aqui na janela E aí mano, tu que ir pra onde? E aí Man Que isso? Oh, tô falando com essa menina louca Oh Menina é doida tio Menina é doida Menina é doida Tem Tchau 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 Srissa Mais um Ainda capô todo tio! o que é isso? Ah Toma Ai moneta te triste Você realmente não deveria vir aqui. Quem é isso? O que está acontecendo? Meu nome é Zoe. O que está acontecendo? Agora! Já viu tudo. O que a gente já viu, né? Vou ficar lá em cima agora. Então é isso aí, molecadinha. Vamos ficando por aqui, tá ligado? Vocês curtiu o videozinho aí, depois eu faço outro. O próximo video mostra a família aí pra vocês. Família do capiroto, beleza? É nóis! Falou aí, rapaziada! Ó o machadinho, ó. Machadinho do rique, hein? Tchau! Tchau!